Como é que você se educou na parte de economia? Porque você é um cara que fala bastante de economia, você fala bastante de austeridade fiscal, você é um liberal, um liberal econômico, eu queria saber como é que você aprendeu economia? Olha, eu comecei a me interessar ali, mais ou menos no último ano que eu estava fazendo ensino médio e técnico também, ali com 17, 16 anos de idade, e eu, por conta própria mesmo, comecei a pesquisar artigos sobre economia, sobre políticas públicas, e acabei encontrando ali, na época, o Instituto Liberal, o Instituto Milênio, o Instituto Mises, e ali que eu tive os primeiros contatos com o liberalismo econômico, e a partir disso eu fui começando a frequentar os fóruns, as palestras, os encontros presenciais, fui e comprei, assisti a série Livro para Escolher, do Milton Friedman, depois li o livro que ele escreveu, muito baseado na série, que acabou se tornando um dos livros mais populares dele, que é o Livro para Escolher, e acabou se tornando a minha principal referência no campo econômico, não só o Milton Friedman, mas outros da Escola de Chicago também, o Thomas Sowell, o Walter Williams, que tem vídeos, aliás, muito interessantes, e tem textos e livros bastante interessantes, tratando sobre desigualdade social, tratando sobre qualidade de gasto público, tratando sobre incentivos econômicos para você ter uma boa administração, para você ter uma má administração, os incentivos para que o dinheiro seja bem gasto, e daí eu parti para uma faculdade de economia, eu passei na Universidade Federal da BC, fui morar em Santo André, cursei dois anos de economia, mas escolhi mudar para o direito, me encontrei mais no direito, mas segui estudando, e eu acho que um dos privilégios agora de ser deputado federal é ter acesso a mentes brilhantes, a boa parte dos especialistas, até de figuras históricas, recentemente eu tive com o Pércio Arida, os responsáveis pelo Plano Real, então, gente bastante qualificada, com quem eu aprendo bastante economia até hoje, acho que do liberalismo aplicado no Brasil, a principal referência são os professores do INSPER, o Marcos Lisboa, o Marcos Mendes, a professora Laura Miller, o Ricardo Paes de Barros, que são nomes que trazem bastante para a nossa realidade, que são bastante didáticos, apesar de, depois de você assistir, sempre depois que você assiste uma palestra do Marcos Lisboa, você fica deprimido, porque ele sempre pinta o cenário apocalíptico, e sem solução do Brasil, mas é bom para a gente entender, abrir os olhos, e são professores que a gente não vê apenas os princípios da economia, porque quando a gente lê um autor estrangeiro, a gente ou vê ele analisando um caso de fora, um caso dos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Europa, ou ele falando de princípios abstratos, agora, sobre análise de políticas públicas que existiram, que existem no Brasil, eu gosto bastante de conversar com esses professores, e de ler os seus artigos, porque eles são bastante adaptados para a nossa realidade. Entendi, então você acha realmente que a teoria não funciona na prática? Não, não, na verdade, aliás, o Schopenhauer tem uma frase maravilhosa sobre isso, de que a expressão, de que a teoria não funciona na prática, ela é falaciosa, porque, se a teoria, ela está correta, ela funciona na prática, se a tese está correta, ela funciona na prática, e se ela não funciona na prática, isso significa que a teoria está ignorando algum dado da realidade, e que, justamente por isso, a própria teoria está furada, né, então, ele rejeita essa tese de, essa frase, né, popular, de que, ah, na teoria é de um jeito, mas na prática é de outro, não, na prática é exatamente da mesma maneira como é na teoria, agora, se está sendo diferente, é porque a teoria está furada, porque a teoria está errada, né, o que eu quis dizer é de que, para além, né, de você ter os fundamentos, para além de você ter os princípios, para além de você ter a lógica, né, a racionalidade econômica por trás, de escolas liberais, eu acho interessante ler os autores brasileiros, para entender isso aplicado, né, à nossa realidade, às nossas políticas públicas, né. Ah, entendi, mas é engraçado você falar, porque eu não, eu não cheguei a ler nenhum livro do Milton Friedman, mas ao mesmo tempo eu vi muito, muito vídeo, muitas palestras, que nem esse, do próprio Milton Friedman e Donovan, Donovan, e também esse Hoover Institute, que é um, um dos institutos liberais que tem, e, e eu acho, eu achei engraçado, porque, pelo tudo que eu vi do Friedman, ele falava assim, nada de Estado, né, nenhuma política pública, nenhum é o Fé, somente defesa do país, tipo, polícia, e eu estava olhando o seu, um pouco do seu trabalho, na, na Câmara, né, dos deputados, e, e tipo assim, uma das coisas que você faz muito bem é, economizar o dinheiro, né, e dá pra ver que você é um, um, um parlamentar que realmente, é, presta atenção nisso, no gasto público, mas ao mesmo tempo eu vejo que você tem muitas, é, orçamento indicado, tipo, pra saúde, pra ações sociais, isso não seria um contrassenso, por exemplo, quando você fala de Milton Friedman? Não, na realidade, primeiro, é importante a gente destacar, né, que esses recursos que você vê na minha página, né, de deputado federal, assim como você pode encontrar de outros deputados, são do que a gente chama de emendas impositivas, né, é um orçamento que todos os deputados, o governo é obrigado a liberar pra todos os deputados, indicarem, né, metade pra serviços de saúde, então obrigatoriamente nós precisamos investir metade desse orçamento de emendas impositivas na saúde pública, né, e isso inclui as instituições privadas que atendem SUS, que na minha avaliação são boa parte das que representam as melhores, né, práticas aí pro nosso país, e aí a outra metade a gente pode escolher entre educação, segurança pública e etc, né, O Milton Friedman, né, tem uma visão diferente do Mises, né, O Milton Friedman, ele acredita, por exemplo, né, que a promoção de educação, né, inclusive educação pública, serve inclusive pra que o indivíduo tenha liberdade, pra que o indivíduo tenha consciência, porque ele entende que, caso o sujeito não tenha acesso à educação, caso o sujeito não tenha uma educação de qualidade, né, desde a base, ele não é livre pra tomar suas decisões, e portanto o Estado liberal, nesse sentido, não garantiria liberdade pros seus cidadãos, porque eles não seriam livres, porque eles sequer teriam a capacidade de tomar escolhas, as melhores escolhas, as escolhas racionais por si próprios, justamente por não ter acesso a um ponto básico, que é o da educação. Agora, o que ele defende muito é que, mesmo que seja público, né, possa ser exercido, né, pela iniciativa privada, pode ser prestado pela iniciativa privada, então o Friedman era um grande defensor, por exemplo, de vouchers, né, de você utilizar, você dar uma bolsa pras pessoas, escolherem qual instituição de ensino privada elas querem estudar, em vez da gente ter um sistema público, né, ele também não era contra todo tipo de auxílio, né, a ideia de renda básica universal, né, foi muito popularizada pelo Friedman também, que é a base, que é a gênese ali, do Bolsa Família, que é um contraponto a uma política estatizante e centralizadora, que foi o Fome Zero, né, porque o que é o Fome Zero em contraponto à política liberal como Bolsa Família? Fome Zero é basicamente você criar, né, toda uma estrutura estatal, né, você criar cargos públicos, você, o próprio Estado comprar a comida, né, organizar os caminhões, né, fazer a entrega desses alimentos, escolher o que vai comprar para cada família, ou seja, você criar toda uma estrutura burocrática para tentar combater a fome, mas no final das contas, né, o que a teoria liberal coloca e que as análises sobre Fome Zero colocam e programas similares, é de que nesse tipo de programa você acaba gastando mais com a própria estrutura burocrática, mais com o Estado, mais com os agentes públicos do que com o próprio beneficiado, né, justamente por isso vem o Bolsa Família, a ideia de renda mínimo universal, como uma contraposição, né, ou seja, você dá o poder para a família decidir aquilo que ela quer comprar, né, qual o tipo de alimento que ela quer consumir, se ela quer comprar a comida mesmo ou se ela está precisando mais de roupa, se ela está precisando mais de remédios, né, ou seja, você considerar que as famílias têm muito mais consciência, têm muito mais capacidade de definir as suas próprias prioridades do que o governo, né, criando toda uma estrutura burocrática estatal para fornecer esse auxílio. Então, das emendas parlamentares que eu indico, eu sempre busco iniciativas que são eficientes, né, há também exemplos de administração eficiente no Estado, né, eu não acho que apenas a iniciativa privada seja capaz, acho que os incentivos para a iniciativa privada fazer uma boa gestão são muito melhores do que os incentivos para o setor público, mas não acho que o setor público de maneira geral seja tudo imprestável, por exemplo, acho que a Embrapa é uma empresa estatal de pesquisa, uma empresa estatal de inovação e que presta um excelente serviço para o agronegócio brasileiro, para o pequeno, para o médio, para o grande produtor, a gente aumentou muito a nossa produtividade com a mesma quantidade de terra, a gente já produz muito mais do que a gente produz no passado e boa parte desses avanços vieram por meio da Embrapa. Mas ela quase não tem muita política, você não vê muita gente usando a Embrapa como forma, assim, de palanque político, talvez seja esse um dos fatores, né? Sim, não, sem dúvida nenhuma, muito diferente de uma Petrobras da vida, muito diferente de uma Caixa, muito diferente de um Banco do Brasil, que na minha avaliação todos eles poderiam ser muito bem privatizados, porque não só você tem essa disputa política, mas é palco de escândalos de corrupção, né? É aquela velha história de você administrar o dinheiro da pior maneira possível, que é você administrar o dinheiro dos outros com os outros, né? Você não tem nenhum incentivo para gastar aquilo de maneira racional, para comprar... É gastar o dinheiro do outro, né? Você nunca vai gastar que nem o seu, né? Exato, né? Porque você não vai se preocupar com o preço, porque não está saindo do seu bolso, e não vai se preocupar com a qualidade, porque não é para você. mais do que de gastar o dinheiro do outro, é gastar o dinheiro do outro com o outro, né? E eu acho que esse exemplo, né, de como esse incentivo é ruim na prática e pode gerar péssimas administrações e incentivo para a corrupção, a gente vê nessas empresas e bancos estatais, né? Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL